Quando eu aprendi no bairro de vocês também assim, existe um prédio a 100 metros daqui, olha o que o pessoal faz Olha isso aqui Olha isso Olha só isso aqui Uma sujeira só Isso porque a 100 metros de distância aqui existe um prédio Custa jogar lá, custa a pessoa jogar lá, não, mas ela pega a esquina, faz a esquina um depósito de lixo A profissional passa aqui também, não fala nada, fica tudo certo, fica por isso mesmo Daqui a pouco todos esses terrenos aqui, olha, vai virar depois do lixo Deixa aí no comentário aí, seu bairro, não é, Sofá, seu bairro O que é? Não, não, não Não, não Obrigado.